Estamos no terreiro de Jesus, em Salvador, no Pelourinho, no centro histórico, na cidade de capital da Bahia, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, e aqui ocorreram a fatos importantes da Revolta dos Búzios. Nessa região, apareceram os primeiros avisos da proposta de igualdade, liberdade, dos personagens João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga. Então, por aqui, ele foi se pensando, organizando, estruturando o fato social mais importante da Bahia até agora. Um fato histórico importantíssimo. Nosso principal fato social, político, da história da Bahia no Brasil. Entre 12 e 25 de agosto, os avisos de liberdade, igualdade, república, abolição da escravatura, surgiram nessa área da cidade de São Paulo. Entre a preguiça, o Pelourinho, o carmo e a piedade. E esses avisos conclamavam a população a lutar por igualdade, por democracia, por um tempo de felicidade. Esses homens, negros, mestiços, alfaiates, soldados, carpinas, pedreiros, escravos, intelectuais, padres, pensaram um partido, um partido da igualdade. Eu costumo destacar que o Brasil tem cinco heróis destacados. Zumbi dos Palmares, da Serra da Barriga, do Quilombo dos Palmares, entre Alagoas, Pernambuco e Norte da Bahia. E tem os personagens da Revolta dos Búzios. Só que Salvador e a Bahia eram parte do Império Colonial Português, governado por Dona Maria I, pelo Príncipe Regente D. João VI. E essas ideias caíram como uma bomba nessas autoridades. Algo impossível de acontecer, de ser desejado, já que como colônia, cabia ao Brasil, à Bahia, à cidade de Salvador, ficar submetido a opressão. Eis que, no dia 25 de agosto, é programada a reunião no campo do Dique, no Dique do Estrelo, também aqui perto. E nessa reunião, muita gente é presa. E, a partir daí, eles vão ser julgados, condenados, até o dia 8 de novembro de 1799. Quando eles serão executados na Praça da Piedade, com a promessa de que todos deveriam esquecer dessa história, desses fatos, não deveriam ser lembrados, para que não houvesse, na Bahia e no Brasil, um governo democrático e de igualdade. Essa profecia não se cumpriu. Demorou, levou tempo, mas, a partir de 1922, o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia começou a celebrar os personagens da Revolta dos Búzios, da Revolta das Argolinhas, da Conjuração Baiana, da Inconfidência Baiana. E, logo depois, um conjunto de intelectuais, Luiz Henrique Dias Tavares, Kátia Matoso, da Universidade Federal da Bahia, começaram a pesquisar essa revolução social. Nos anos 70, começou uma ação do movimento negro a proclamar que a Revolta dos Búzios era importante. Um grupo de teatro, liderado por Godi, depois do MNU, e, finalmente, a partir de 83, com o Holodun, anualmente, fazendo atividades aqui no Centro Histórico, contando e celebrando essa saga da igualdade. O que é que isso traz para nós hoje? uma memória positiva, uma memória ativa e uma memória de protagonismo. Em 1798, os pobres da Bahia foram protagonistas de uma ideia, uma ideia iluminada, uma ideia luminosa, uma ideia de paz, igualdade e desenvolvimento. Estavam envolvidos intelectuais, a maçonaria, a loja Cavaleiros da Luz, havia influência da Revolução Francesa, muito grande, mas, ao mesmo tempo, havia um desejo de se libertar de Portugal, de acabar com a discriminação racial e, em especial, abolir a escravidão. Ora, em 2018, nós convivemos com as mesmas dificuldades que Salvador tinha, que essa região tinha, em 1798. desemprego, violência, fome, discriminação racial, discriminação sexual, opressão de forma institucional. Então, a Revolta dos Luz, ela foi caminhando para ser o ideal permanente dos baianos, é o ideal permanente dos sotterapolitanos, é o ideal permanente dos brasileiros. nós ainda não concluímos a Revolta dos Búzios. Ela parou, em 1799, quando os quatro personagens foram mortos, assassinados, brutalmente. Mas ela continuou espalhando as sementes, espalhando os búzios no mar, como se fossem rosas no oceano, até se encontrar com a modernidade. O que é a modernidade da Revolta dos Búzios? É a luta da mulher negra, é a luta dos jovens negros contra o genocídio, é a luta pelo poder político, é a luta por empregos, é a ação de cotas, é a ação afirmativa na UNEB e nas universidades de todo o Brasil, é o empoderamento do cabelo crespo, ou seja, um conjunto de demandas que faz com que a Revolta dos Búzios continue acontecendo, faz com que a Conjuração Baiana continue em curso, faz com que a Revolta das Argolinhas continue acontecendo. e com um destaque muito grande, cada vez mais o país Brasil, a Bahia, precisa desses ideais da Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios, ela permanentemente influencia os destinos da nossa nação. Veja, o Holodun nasceu nesse ambiente do Pelourinho, do Marcial Pelourinho, e nasceu provavelmente com a espiritualidade desses personagens alfaiates, sapateiros, pequenos soldados, para lutar bravamente por um lugar só. É esse mesmo Holodun que vai propor bandeira na Praça da Piedade, um sero da Revolta dos Búzios, os bustos na Praça da Piedade, uma placa na Rua João de Deus, e o tombamento desses personagens, transformando eles em heróis da pátria. se abre pra mim que eu não sei me fala a verdade põe o Pelourinho uma preguiça também é tarde levanta dos bons e o lugar aqui pode ser o sul e o desfato e o pé é o pé Imagine a influência da Revolução Francesa em Salvador de 1798. A influência nos costumes, a influência de um jovem chamado João de Deus, que era um alfaiate que tinha sua tenda aqui perto na Rua Chile. tudo isso permeando na realidade as cores que a Bahia tem hoje. Uma bandeira com dizer apareça não se esconda. Mais do que isso a ideia de que os descendentes poderiam fazer a Revolta dos Russos. A decisão do processo da devassa que era o boletim de ocorrência o processo criminal ele termina dizendo que não poderia haver no futuro um governo democrático e de igualdade no Brasil. Que isso seria uma praga para a nação. Isso destruiria o Brasil. É justamente ao contrário. É a falta de governos democráticos e de igualdade que tem feito com que o país continue com os problemas de 1798. Então, a morte física não eliminou a morte de ideais. Não eliminou a trajetória plural. O que eu imagino a melhor coisa de João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga é a mensagem de felicidade do ambiente de 1798. Você falar da felicidade que haveria de chegar a esse tempo é uma promessa para o futuro. Eles se comprometeram com João Jorge, com vovô, com Alaíde, com feijão, com 2018. Eles se comprometeram que mesmo que eles não estivessem vivos, a ideia, a frase, a ideia, a força, há de chegar ao tempo da igualdade, há de chegar ao tempo que todos seremos irmãos, há de chegar ao tempo que todos seremos felizes, era uma provocação para um ato de solidariedade, um ato expressivo. E assim sendo, eles foram criando um mundo que é o mundo que nós herdamos, é o mundo que nós queremos fazer existir, o mundo da revolta do mundo.